Frente Nacional dos Prefeitos lança Pacto contra as Drogas e promete ampliar o debate sobre a discriminação no país. Letícia Miyamoto. O Pacto Nacional contra as Drogas lançado pela Frente Nacional de Prefeitos é contra a liberação do consumo de drogas e a favor da criminalização da Marcha da Maconha no Brasil. As medidas são consideradas importantes para reduzir o número de dependentes químicos em todo o país. É o que avalia o vice-presidente de Políticas contra as Drogas da FNP e prefeito de Sorocaba, Rodrigo Manga. A gente sabe que não existe um limite, não existe uma quantidade segura para a pessoa experimentar droga. Ela começa experimentando um trago de maconha, daqui a pouco ela está comando dois, daqui a pouco ela experimenta a cocaína e vai para o crack. Hoje nós temos as drogas casas, que são as drogas sintéticas que têm destruído as pessoas por todo lugar. Estamos vivendo uma experiência terrível na Cracolândia e a dificuldade da cidade de São Paulo lidar com essa situação, porque é uma situação que criou um corpo muito grande. A iniciativa dos prefeitos vem em meio à discussão da possível descriminalização do porte de entorpecentes para uso pessoal no Supremo Tribunal Federal e no Congresso. Os prefeitos defendem que a decisão cabe ao Legislativo e apoiam a proposta em discussão do Senado que criminaliza o porte. Ainda segundo Rodrigo Manga, o problema das drogas só será combatido a partir do desenvolvimento de três pilares, prevenção, tratamento e fiscalização. Então esse romantismo da maconha tenta implantar no país e no mundo, nós não podemos deixar acontecer no Brasil, porque não haverá um lucro seguro, não haverá como ser controlado isso a partir do momento que se libera pequenas quantidades de drogas. Nós vamos ter aí mais famílias destruídas do que nós já temos hoje. A iniciativa já conta com o apoio dos prefeitos de capitais e grandes cidades. Nos próximos dias, Rodrigo Manga deve visitar a Câmara e o Senado Federal, Assembleias Legislativas e Governadores. O objetivo é buscar apoio ao movimento nacional. Com a gente hoje, Nelson Kubayashi, muito bom dia. Seja bem-vindo ao Jornal da Manhã mais uma vez. Muito bom dia, Elisângela, Vitor Brau. Sempre um prazer estar com todos vocês aqui no Jornal da Manhã. Vamos falar então sobre esse tema, uma frente de prefeitos, lança esse pacto nacional que vai aí na contramão do que diz o Congresso. Pois é. Essa discussão recente a respeito da descriminalização do uso de drogas, aliás, do porte de drogas para uso pessoal, que vem sendo discutida no âmbito do Supremo Tribunal Federal, tem gerado muita polêmica e repercutido em todos os setores da sociedade. A gente teve inicialmente uma manifestação do próprio presidente do Congresso e presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que disse que ali no Supremo Tribunal Federal não era o foro adequado, não era o ambiente para essa discussão, que esse deveria ser um tema debatido no ambiente político e, portanto, na Casa das Leis, que é na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, no nosso Congresso, onde estão os representantes do povo e dos estados. E agora nós temos também uma manifestação feita pelos prefeitos, pela frente dos prefeitos. Um movimento que une muitos prefeitos do Brasil e que une, inclusive, também nessa pauta. É importante destacar que nós estamos chegando perto das eleições municipais no próximo ano. Então, também é um ambiente, um tempo, um timing para os prefeitos se manifestarem e acenarem também para a população. Como essa questão das drogas majoritariamente encontra amparo na tese contra a descriminalização, talvez por isso esse movimento neste momento, para fazer um aceno àquilo que a população gosta, que é o discurso contra as drogas. E aí os prefeitos se mobilizam contra essa descriminalização e contra, inclusive, as manifestações pelo uso de drogas, como a chamada Marcha da Maconha. Acredito que seja, no final das contas, políticos fazendo política, acenando, passando uma mensagem para a população, em vistas, é claro, das eleições municipais que se aproximam.